Você vai ver agora imagens de um motorista que se envolveu em um acidente no fim de semana em Lagoa da Prata. Esse caso deu o que falar. O rapaz, segundo a polícia militar, estava embriagado. Ele, inclusive, fez vários vídeos antes do acidente em que ele aparece bebendo e dirigindo e demonstra total descaso com as leis de trânsito. Veja aí. A imagem do circuito de segurança mostra uma Fiorino em alta velocidade na avenida José Bernardes Maciel, em Lagoa da Prata. O carro bate em um palio, que seguia no mesmo sentido, invade a contramão e atinge um outro carro que está estacionado. De acordo com a polícia militar, o motorista estava alcoolizado e, antes do acidente, se exibia nas redes sociais para seguidores, dirigindo e bebendo. Leonardo, pra onde você tá indo? Ah, Leonardo, eu tô indo pra Samonte, Divinópolis, BH, só Deus, partiu, Deus, Deus, tá no nosso destino. Uh, segura! O motorista fez vários vídeos. Ó, velho, esse carro é muito louco, ele não segura não. Neste outro vídeo, ele diz que precisa trocar os pneus do carro e para numa borracharia. Trocar os pneus desse carro? Eu quero sumir! Ah, coa! Sai, desgraçada! Bora que bora! Ô Claudinho, dá um caldinho. Em seguida, ele filma o veículo suspenso sem a roda direita. Ei, desgraçada de vida, tá brincando, Zé Paz. O motorista dirige pela área urbana e não se importa em manter o limite de velocidade. Uhul! Celera! O final deste dia de loucuras no trânsito é a batida. O motorista foi preso e levado para a delegacia. Sabe quando você pensa que já viu de tudo? Aí você se depara com uma situação como essa? É isso que eu senti ao ver essas imagens aí. São tantas, é uma mistura de responsabilidade, de ignorância, de falta de amor à própria vida e à vida do próximo. É tanta coisa errada numa situação só que eu não sei nem por onde começar. O rapaz visivelmente bêbado e muito bêbado, por sinal, dirigindo, né, ele sequer freia ao passar pelos cruzamentos, ao passar pela rotatória. Fora o fato de estar dirigindo com chinelo, que é uma outra infração de trânsito, que não pode, mas, obviamente, né, causa menos risco à vida do próximo do que pegar o volante. Passando por horário urbano, ele planejava pegar a estrada, né, pelo que ele falou, bêbado desse jeito. É um idiota, né, gente? Pelo amor de Deus. É não ter amor à própria vida e não dar a mínima para a vida do outro. Isso aí faz mais estrago, causa mais perigo para as pessoas do que alguém armado. Poderia ter atropelado alguém, poderia ter batido com mais gravidade ainda em um outro carro, numa moto, numa bicicleta, enfim. É um perigo danado, ainda bem, menos pior, né, que nada de mais grave aconteceu, apesar desse acidente aí, nada de mais grave. Porque esse rapaz poderia ter tirado a vida não só de uma pessoa, mas de várias pessoas, dirigindo assim, sem menor noção do que estava fazendo. Pelas ruas da cidade, ou até mesmo pelas estradas, como era o que ele pretendia, é de um absurdo sem tamanho. E é muito triste e, assim, impressionante que ainda existam pessoas como essas aí. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado e rezar mesmo antes de sair de casa. Porque a gente nunca sabe quando vai trombar com um idiota como esse aí. Uma pessoa que não está nem aí para si mesmo e muito menos para a gente. Então, né, muito lamentável, muito absurdo que isso tenha ocorrido em Lagoa da Prata e poderia ter terminado de forma ainda pior do que o que aconteceu lá na cidade.